Música 29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba O zero quilômetro mais barato do Brasil Ô bota, o seu conceito quer dar um rolé com você, cara Bora, tem banco não, mas pode Então vamos aí Uai, você tirou o banco? Então vamos? Então vamos aí Dá pra me sentar ali? Não Qualquer paixão me diverte E é sem banco mesmo que nós vai, doido E agora Quem poderás nos defender Pode botar, Bottas Vai derrubar aí mesmo, viado Hã? Você acha que é perigoso? É No quem, bota no quem, bota no desbota Chega a taca Então bota no quem, bota no desbota Então vai, receba a taca É uma chamada, bota, bota Se joga Não, 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 se joga Só não vai Vai, vai, joga, ratão É sem banco Bota no bota Tô muito esquisita aqui dentro É muito doido Achei que eu ia voar, miado Bota, 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 bota Não tem jeito, não, bota É desse jeito, não tem jeito, não, sô Certeza, botou o macio, bota Você apresentou Isso é desse que bonito Isso é vida, doidinho Chama Fiquei fora do esquadro Ô, ali que é massa, viado Tira a lombra, vai pra cá Vai pra lá E o pau tora, viado Nossa, tô todo empenado agora Fiquei empenado mesmo Oi, eu falei Para, para E aí no que para o que é isso aí Já, já nós volta É ou não é? É Bota os meninos Certeza que tá fazendo, ó Estela e Borana ali, como vai dominar o mundo O pico e o cérebro Vai, eu vou botar, eu vou botar Jogos, 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 meu menino Jogos, Jogos, Jogos Aê, fica aí Daê Ô, aqui, ó Eu sei Vida aqui Vida aí que eu sei É o ao vivo, né Tão bem Agora acabou os pneus Só começar o ao vivo, meu velho Não é Tão bem Vai lá e dá aqui Tira só um tirinho Só para os meninos verem Só para assustar? É Já deu mais demais? Vou Acelera, acelera, filho Acelera Nossa senhora É, ó Certeza Olha lá Meu Deus do céu Vai matar o Chiquinho, molecão Ô, gente Ô, Chiquinho Você viveu de novo Você viveu de novo Olha aí, velho Só na fuleja Aquela fininha Pera aí Que graça Que graça Ô, meu menino Tá macio, tá? O evento tá bacana Ô, louco Parado Tá bacana É de passageiro É de passageiro É de passageiro Desgraçado Vai lá É de passageiro 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 Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Monecão, o que é que é o itinerário ali? Ele botou a BM no meio Bota nela como se fosse um crocodilo Porque eu não gosto de crocodilo Eita! Deu ruim ali para o nosso amigo Opa! Olha o fogo! Uhul! Pega fogo! Humul! 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 Acho que está apertadinho aí! Ô! Solta a peça no braço! Ô! Homem que é a mercadoria ainda hoje, viu? Tu parou para... Tu está cansado e parou para tirar um dodinho certo? Mas porque tu não me avisaste? Que eu vou carregar o seu lugar? E nem tomei mais doido! Está cansado e entrega o carro! Oxe! Dá tempo de eu levar de nada não? Não! Tem que botar um pezinho! Eu nem tomei mais nem tomei doido! Vamos para mais um joguinho de pneu! É! É! Que bom! Estou aqui! Deixar! Ah! Humul! Humul! Ah! Humul! Putão em barco, putão! Putão em barco, putão! Puta vida! Rapaz do meu! Ei! Respeita, meu velho! E aí, gostou? Você quer me matar a viagem? Vamos lá, eu cheguei, eu queria te empurrar Minha calça está caindo Cor! 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 Eu puxando a calça e correndo Agora ele está pilado, por isso que ele foi bom Gostou? E o bairro que no finalzinho demorou? A emoção de andar de ômega é bom demais Último pneu, ia puxando Eita Última da noite Cadê o pneu? Acabou! Pneu delete! 20 jogos de pneu Sobrou uns 18 bonecão, vai se jogar nisso E ele falou assim para mim, você vai para o outro lado Joga para o outro lado, mano Joga para o outro lado, velho E aí, Diego Noares, gostou? Sol de bola Fechamos com chave de ouro, a última da noite Ó, vem e vai embora andando Renadinho, preparações E andou, né? Andou E está nela Olha lá, você vê Perdeu a lanterna, você vai falar que perdeu a lanterna nova, voou no vento A fumaça do pneu que tirou, vamos explicar direitinho, né? É, ela foi Vamos lá, vem cá Ele mostrou para o meu preparador Que fez a propaganda do carro aí Que não foi feito na empresa dele Aqui foi feito lá, ó E aqui vai e volta Qual carro que está andando aqui? Já tem duas horas de braço, ó Pô, só na verdade o único que está andando O único que andou assim É o respeito da empresa lá, ó Renatinho, ó, show de bola, parabéns, viu? É doido Aí, bom, deixa eu ver, né? Vamos lá finalizar para vocês, hein? Tamo junto, é nóis